Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Sara, eu sou taróloga e estou aqui para falar com vocês sobre o próximo ano de 2016, fazer as previsões através das cartas do tarô. 2016 será um ano regido pelo Eremita e nós teremos aí um ano onde a experiência e a sabedoria, elas serão coisas muito valorizadas. Então é necessário que não se deixe levar por impulso para que não se comece projetos que não irão adiante e serão deixados pela metade do caminho. É um ano onde a gente deve ter prudência, bom senso e inclusive escolher bem as palavras para não ter uma má interpretação daquilo que se quer passar de fato. As cartas não apontam momentos gloriosos para a presidente Dilma agora em 2016. Tudo regido a ela, que está com a influência da carta da Roda da Fortuna nesse próximo ano, está muito, muito delicado. Um fator acaba dependendo do outro. Ainda que não haja o impeachment, pode ser que ela, sofrendo grandes pressões e muitos problemas de saúde, que eu tenho certeza que ela vai enfrentar, possa até mesmo renunciar. Tudo pode acontecer e caso ela consiga ficar até o fim do mandato, porque sim, isso pode acontecer, ela vai continuar metendo os pés pelas mãos e não terá apoio político nenhum e acabará sempre sofrendo grandes pressões, todo mundo contra ela. Então vai ser um ano especialmente difícil para a nossa presidente. Eu acredito que o Paulo Alexandre deva se reeleger, ele está com boas influências das cartas, então acredito que ele consiga se dar bem nessa nova eleição. A situação aqui em Santos, relativo às obras, o VLT, o Hospital dos Estivadores e até mesmo, tão falado, o Túnel, o Santos, o Guarujá, ainda que eles não tenham a concretização em 2016, pelo menos eu acredito que haverá um grande arranque nessas obras, agora nesses dois últimos anos do governo Alckmin. Bom, com relação às Olimpíadas, eu acredito que o Brasil terá um ótimo desempenho, principalmente nos esportes coletivos. Com relação ao futebol, que todo mundo quer saber, eu acredito que a seleção terá um bom desempenho, muito bom, inclusive para compensar o fiasco que foi a Copa, né? Então eu acredito sim que a seleção brasileira poderá conseguir a tão sonhada medalha agora nas Olimpíadas. No próximo ano, nós teremos, assim, grandes novos talentos, se destacando muito. Artistas muito jovens, já com seu talento muito reconhecido, e isso, de fato, será bom para as artes. Porém, infelizmente, sofreremos grandes perdas. Dois deles, principalmente, causarão uma tristeza muito grande, porque eles são de grande popularidade entre as pessoas, inclusive conhecidos até fora do Brasil. Será um ano de separações e de uniões relâmpagos no meio artístico. Pessoa que parece que está tudo maravilhosamente bem em casa, dali um pouquinho separa. Assim como eu já estive olhando a separação de um casal muito famoso, também acontecerá, causando aí uma grande surpresa no mundo artístico. Em 2016, nós observaremos também, de acordo com o andamento da situação política, uma recuperação muito, muito lenta da nossa economia. A situação é complicada, as pessoas estão muito temerosas com relação a gastos, então tudo será reconstruído aí com muita paciência. Alguns setores, como a indústria agropecuária, terá aí vantagens por causa da alta do dólar que vem acontecendo desde o começo do ano. Então, eu acredito que, dessa forma, haverá alguns benefícios. Mas aqui mesmo, dentro do Brasil, nós teremos muitas pequenas empresas fechando, outras grandes empresas já de ano, de nome, já tradicionais no mercado, fechando também. E o perigo de demissões, desemprego, toda essa situação, eu acredito que no começo do ano ainda vai estar bastante preocupante. Eu gostaria de reafirmar para vocês que a intolerância, a impaciência, a vaidade e o egoísmo, são coisas que podem prejudicar a vida de todos nós, tanto financeiramente, como profissionalmente, e também na vida em família, no amor. Então, eu acredito que as palavras-chave desse ano tão delicado, que será 2016, será isso mesmo, sabedoria, tolerância, paciência. Tirando isso, aproveitem esse novo ano que se inicia, tem tudo para ser um ano muito feliz, muito agradável em matéria de projetos, de destaque para pessoas jovens, enfim, um bom ano novo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Mônica Sara Rodrigues. Meus telefones de contato são Eu também tenho a página no Facebook, Mônica Sara Rodrigues, e vou ter o prazer de estar em contato com todos vocês. Outras previsões, que eu espero que vocês confiram, estão no jornal Boc News. Aguardamos vocês lá. Mônica Sara Rodrigues